Tudo bom pessoal? Boa tarde! Mais um item aí em promoção. Isso daqui é uma orquídea importada, tá? Da América Central. É uma belara chamada Carnivaly Hill, tá? A gente tem algumas mudas dessa orquídea e a gente tá fazendo ela por 4 reais cada uma, tá? Pré-adulta, já pra florescer. É uma planta que normalmente aí vai custar cerca de 30 a 40 reais, tá saindo a 4 reais cada uma, tá ok? Então, se interessou, entra lá, comprarorquídeas.com.br Digita lá o nome da planta, Carnivaly Hill. Lembrando que temos poucas unidades nesse valor, tá ok? Acabou a promoção, ela volta pelo preço normal. Tá legal pessoal? Até logo!